Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Voltando com nossos vídeos de personalização de Android Bom, é uma coisa que tem como fazer na maioria dos Androids, só que eu não sei como pode ser feito em outros Eu tenho um Samsung, então tem um jeito especial de fazer no meu Aumentar esses ícones aqui, a quantidade de ícone que eu tenho aqui no telefone E aqui também, fazer essas passas aqui, vamos começar por isso agora, certo? Nós vamos apertar e segurar aqui no meio Quando ele ficar dessa jeito aqui, aqui a gente já pode adicionar ou remover mais uma área de trabalho Vamos chamar assim, porque aqui eu tenho duas só, né? Se eu quiser, por exemplo, ter uma terceira, eu posso vir aqui e adicionar Eu posso apertar e segurar para trocar a posição dela, certo? E agora eu tenho uma terceira área de trabalho E se eu quiser também, eu posso dizer que essa vai ser a Home, vai ser a principal Então quando você apertar o botão Home aí, ele vai vir para a principal, correto? Eu só vou tirar daqui porque eu não preciso dela aqui Vou pôr essa como Home e pronto Para aumentar o número de ícone, a gente vai lá em configuração Nós temos aqui então, algumas opções, tá? A aparência da tela inicial Nós podemos deixar assim, tela inicial e de aplicativos, né? Que ou seja, eu vou ter essa tela e os meus menus Ou eu posso, ixi, ele não, deixa eu, ele não fica aqui Ou eu posso colocar apenas a tela inicial E aí, todos os seus aplicativos vão estar ali, tá? Bom, a grade da tela inicial é aquela quantidade de aplicativos Então eu coloquei o maior, 5 por 6 Eu vou ter 5, 1, 2, 3, 4, 5 na linha aí, tá vendo? Por exemplo, Discord, Samsung News, espaço em branco, mapas e casas, são 5 E na coluna eu tenho 6 espaços, tá? Esse relógio ocupa 2 espaços, por exemplo, na coluna E aqui na tela de aplicativo, onde está o menu, também coloquei 5 por 6, tá? Aqui nós podemos fazer uma coisa Selo dos aplicativos Eu quero saber, quando eu tiver alguma notificação, por exemplo Agora eu não tenho nenhuma Deixa eu ver esse aqui pra que tem Não, não tem Quando eu tenho um aplicativo, por exemplo, YouTube Se ele tiver alguma notificação nele Deixa eu abrir pra ver se ele aparece alguma notificação Não, não apareceu, tá Ele vai ficar aquele, 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 aquele númerozinho ali em cima Quantas notificações tem Ou se eu só quero um pontinho laranja Pra falar que tem notificação nele, né? Que ele tem alguma notificação Ou desativar por completo, tá? Bloquear a aparência da tela inicial Ele não vai deixar eu mexer mais na tela Pra não mover algo sem querer E adicionar apps à tela inicial Quando você baixar algum aplicativo no Play Store Ele já vai adicionar um atalho na sua área de trabalho ali Na tela inicial Automaticamente, tá? E se deslizar pra baixo Para a aparência de notificação Eu já vou mostrar pra vocês logo, logo E girar a moda de paisagem É só pra quando você girar o telefone de lado Ele girar também aí, tá? Então deslizar pra baixo Para a aparência de notificação Em vez de eu ter que vir lá de cima Colocar o dedo lá em cima Lá e abaixar Vocês não vão estar vendo isso Mas qualquer lugar da tela Que eu fizer a versão de abaixar Aqui na tela inicial Ele vai abaixar a notificação Então, por exemplo, aqui eu coloquei na cabecinha do bichinho Do papel de parede E arrastei pra baixo, tá? E ele me abaixa a notificação também Se a parte vai ter que confiar um pouquinho em mim Porque vocês não estão vendo o meu dedo Só a minha tela, né? Ah, Luciano, tá bom Como é que faz pra colocar aquelas pastas lá Fazer pasta pra organizar Tô vendo essa tela aí bem organizada, né? Não sei, mais uma vez Várias... Vários androids Se podem fazer isso, tá? E caso o seu não possa dessa maneira Pode ser que exista outra maneira E se não existir Tem uma solução Vai vir no vídeo futuro Não vai ser nesse Porque é bem mais complexo Eu preciso de um vídeo maior pra explicar pra vocês E vai ser só isso que eu vou fazer naquele vídeo, tá? Nós vamos... Seria o caso de instalar um launcher novo Que é toda essa interface que você tá vendo Nova Que aí te dá mais opções de personalização Beleza? Bom, aqui é o seguinte No Samsung Eu vou apertar e segurar um aplicativo Se eu demorar demais Eu posso pôr na área de trabalho, né? Então eu vou cancelar aqui Não é o que eu quero Mas se eu vier rápido aqui Colocar em cima do outro Ele fez a pastinha Ele já abre a pasta Que eu põe o nome Eu coloco o que eu quiser E aqui Quando eu abrir a pasta Opa Cadê? Ah, sim O tema que eu tô usando Não me permite mudar a cor da pasta Mas Se eu tivesse naquele tema padrão Do Samsung Lá Eu poderia Eu teria aqui do lado desse mais Uma paleta de cores Pra escolher a cor Dessa pasta Então ela poderia ficar Avermelhada, azulada Verdeada Espreteada Enfim Como a cor que eu vou selecionar Se eu quiser tirar a pasta Eu seguro Arrasso pra cima E corro aqui pra baixo Porque Se eu segurar Só mais uma vez Pra testar pra vocês Se eu segurar Arrasso pra cima E ficar aqui Ou não Eu tenho que sair e voltar Eu venho pra área inicial Que eu não quero Então Eu quero só vir Arrasso pra cima Só uma vez E volto pra baixo E deixo ele aqui Eu tirei a pasta Beleza? É assim que se cria E descria uma pasta E é assim que nós Personalizamos aqui Pra ter mais ícones Ou fazer pasta Aqui na mesma maneira Pra ter mais ícones E fazer uma pasta É Próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver Esses relógios grandes Esse Widget em cima De Temperatura É um aplicativo E eu vou mostrar pra vocês Como fazer Dar uma Uma Aparecia mais legal Pro seu Android E pode ter utilidades Também diversas Então Fiquem ligados no canal aí Pra vocês verem Esse próximo vídeo Sobre como fazer Esses widgets Widgets na área de trabalho Mas Nesse aqui Eu vou mostrar Como pôr o Widget Que já vem no Android Por exemplo Esse do calendário aqui Eu vou criar uma Área de trabalho nova Pra gente fazer os testes E vou clicar aqui Em Widget Certo? Então por exemplo Primeiro Aqui eu tenho muitos Que são de alguns Outro aplicativo Que eu já instalei E alguns São do Samsung Então se o seu telefone Tiver um pouquinho diferente Não tem problema Não se preocupem Só por questão disso Tá? Deixa eu ver Alguma coisa aqui Legal pra gente fazer Por exemplo Calculadora Né? Essa calculadora Não é a normal Do Android Ela chama Real Calc Eu comprei ela Eu vou apertar E segurar E ele me deixa Vim aqui Para a área de trabalho Agora eu posso Colocar aqui Na tela inicial Aqui na área de trabalho Onde eu quiser Tá vendo aqui Esse retângulo mexendo aí É a posição que ela vai ficar Tá? Se eu soltar Ela fica Eu ainda posso Redimensionar ela Então eu posso Vim aqui arrastar Pra cima Pra ficar maior Né? Tá vendo? Ficou bem grande Ou eu posso Deixar ela pequenininha É lógico que existem Limites, tá? Pra esses tamanhos aqui É... Não... Eu não posso Por exemplo Um por um Que é um quadradinho Um por um quadradinho Então o meu limite Aqui eu acho Que é 3x3 Se não me engano E tá aí E quando estiver pronto Eu clico em qualquer Outro lugar da tela E fica aí O meu IDget novo Certo? Tá vendo aí? Esse do calendário É do calendário Samsung Ele já veio Já vem porque é Samsung Mas eu creio Que vai ter algum outro Calendário Pra vocês aí No telefone de vocês E qualquer outro aplicativo Por exemplo Eu não quero pôr Aquele que eu falei Da do especial Pra vocês verem Do WhatsApp Vamos pôr esse WhatsApp Aqui Quando eu clico Eu tenho Câmera do WhatsApp Que eu já vai abrindo O WhatsApp na câmera direto Alguma conversa do WhatsApp E o próprio WhatsApp em si Vamos pegar esse aqui Primeiro É... E tá aí, ó A conversa do WhatsApp Eu posso aumentar um pouquinho Tá vendo? Já fica na minha área de trabalho A conversa do WhatsApp aí É... Das mensagens que não foram lidas ainda Tá? São mensagens novas, tá? Eu vou apagar essa... Essa... Essa aqui Pra mostrar outra coisa Pra vocês Que eu gosto muito também Dentro do WhatsApp aqui Nós temos conversa do WhatsApp Eu vou pôr aqui Eu vou escolher um contato Por exemplo Essa pessoa aqui E vai ficar esse íconezinho aqui Que é o caso Desses... Essas quatro fotinhos aqui Que tá na minha área de trabalho A do WhatsApp Se eu clicar Eu já tô direto Até a conversa da pessoa Tá? É... Vou apagar também aqui Porque eu não quero aqui E eu também tenho uma outra Que eu não sei se é só Samsung Mas eu creio que... Que... Vai ter sim Na maioria dos Androids Tá? Mas... Enfim Se você não achar Deve ser só da Samsung Contatos, tá? Eu tenho tanto Discagem direta Quanto mensagem direta Quanto contato em si Eu vou pôr a discagem direta Que é o que eu mais uso Mas depois eu explico a diferença Pra vocês Eu vou pôr aqui Contato Vou pôr aqui, por exemplo E escolho qual o telefone Que eu quero E pronto Tá aqui Clique Ligou Tá certo? Se eu colocasse Mensagem direta Ele ia abrir aqui Pra mandar um SMS Coisa que a gente não usa mais Mas pra mandar um SMS Então... Seria mensagem direta Em vez da discagem direta E contato Se eu selecionar lá Contato, né? Aqui esse primeiro contato aqui Ele só vai Nada mais da menos Que abrir o contato pra mim Pra saber se eu quero Chamar Manda mensagem Ou etc Tá? Também acho muito útil Aqui Então por exemplo Os números que eu mais ligo Estão aqui já Chamada direta E o WhatsApp E o WhatsApp Mensagem direta Tá vendo? Eu acho isso bastante útil também Pra... Pra... No meu dia a dia Correto? Bom Nós ficamos por aqui O... Como eu disse mais uma vez O próximo vídeo vai ser esse... Esses videojacks diferentes aí O aplicativo O aplicativo Se você já quiser baixar Pra poder assistir o vídeo É esse aqui, ó Cadê? 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 Ah, tá aqui KWGT Beleza? Eu paguei o PRO É... Não tem muita diferença Não acho que seja necessário Mas enfim Tá aí É o KWGT É esse aplicativo aqui Esses KWether OneH KWGT São... É... Pacotes de... De widgets novos, tá? Bom, galera Ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho de notificação Não se esqueça de deixar o like Ou o dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos todos os conteúdos Disponíveis para download Em PDF E se quiser baixar os vídeos Temos todos eles disponíveis No Library Até a próxima, galerinha